Poema de Liublieta Leixanaco Quando, pela primeira vez, olhei uma pintura verdadeira, instintivamente dei alguns passos atrás sobre os calcanhares, procurando o local exato de onde pudesse explorar sua profundidade. Foi diferente com as pessoas. Construí-as, amei-as, mas não cheguei a amá-las plenamente. Nenhuma chegou tão alto quanto o teto azul. Como numa casa inacabada, parecia haver uma folha de plástico por cima delas ao invés do telhado, no princípio do outono chuvoso da minha compreensão.